A BWF é uma empresa de publicidade. Nós fazemos publicidade de produtos nutracêuticos através de websites. Ou seja, a gente desenvolve a venda através de marketing digital. Nós somos uma empresa de tecnologia. Nós temos aí uma parceria muito grande com produtos nutracêuticos. Então, nós desenvolvemos uma parceria com o Google, desenvolvemos parceria com o Face. É onde a gente atua diretamente com toda essa rede social. Então, onde tiver uma rede social que apareça um produto que você queira comprar, isso é BWF. É assim que funciona o nosso sistema. Nós somos um fundo de participação, no qual nós captamos franqueados para o nosso fundo, para a nossa empresa. Esses franqueados, eles compram um pedacinho da empresa e eles têm um contrato de seis meses. Esse valor é dobrado durante seis meses, mas todo investimento é revestido em campanha publicitária. Essa é a BWF. Muito simples, muito fácil. Não há necessidade de trazer pessoas para a empresa. Não é esse o nosso objetivo. O nosso objetivo realmente é a parte da franquia do associado com a empresa. E o nosso endereço é no Conjunto Nacional, Avenida Paulista 2073, na portaria Orsa 1, no Conjunto 1101. Então, nós estamos em uma região bem central aqui de São Paulo. E a parte da franquia do associado com a empresa.